Bom gente, fazendo um vídeo aí pra vocês Tentando fazer, né? Porque a gente tenta Muitos vídeos nós apagueimos já Porque às vezes a gente arma Pensa que vai pegar e não pega Então tem que acabar com o vídeo, né? Tem que parar o vídeo que não pegou Então hoje o que é que vamos fazer? Na marmar Se eu vou lá dizendo a vocês logo Que vocês podem curtir o vídeo até o fim Que no final do vídeo a gente vai mandar um abraço aí pra vocês todos Vou adiantando logo, mandando logo um abraço aí pra É três primeiros É Givaldo, Genivan e Jaime Pra vocês aí um abraço aí Que Deus abençoe vocês todos Eles pediram, ele disse Aí primo, manda um abraço aí Nós somos inscritos no teu canal E divulguemos teu canal pra todos conhecidos Na nossa rede social Agradeço demais aí a Genivan, Givaldo e Jaime Um abraço aí pra vocês Mandando um abraço também pra Bastião também Primeiro aqui no Saco dos Bois E seu filho, esqueci o nome do filho dele Como é o nome do filho dele? Esqueci o nome do filho dele? Mora em São Paulo, rapaz, esqueci A gente trabalha com o YouTube assim A gente fica com a cabeça muito cheia É pensando nas maneiras de fazer armadilha, né? É fazendo serva pra ver se dá certo Então a gente fica com a cabeça cheia Mas esqueci o nome É Gilson e Bastião, lembrei agora É um abraço aí pra Gilson e Bastião E pra Bastião, que é primo meu É pai dele aí que mora aqui no Saco dos Bois E Genivan, Givaldo e Jaime Um abraço aí pra vocês todos E no final do vídeo, meu filho, eu mando um abraço aí pra vocês todos Vamos tentar aqui Aqui nós estamos lá no terreninho que eu falei pra vocês No terreninho que eu comprei Aqui encostado Nós estamos já vindo morar aqui Nós não viemos ainda Então é o seguinte Eu fiz uma serva lá Deu muito bom Eu fiz um bocado de vídeo nessa serva Então já tá por causa de dia Que eu boto Alimento aqui também Pra ver se eu consigo Pegar alguma espécie aqui também Pra não ficar só no canto só Então tá por causa de dia Eu já vim olhar Cheguei e não tinha nada Eles comeram tudo Então o que é aqui que eu vou usar? Olha aqui o que é que eu vou usar Uma peneira Inclusive ainda tá melada Ainda de peneira a barra Essa daqui se chama peneira de peneira a barra A areia dá grossa Quando a pessoa quer fazer um embuço Uma coisa né Então tá aí ó Muito boa também Não machuca a árvore De jeito nenhum Ela é de prasco Esse espacinho aqui Não deixa o animal se ferir Porque é um espacinho fininho Não deixa Então mas mal aqui Vamos ver se nós pegamos aí Alguma coisa pra mostrar pra vocês Tomara que pegue né Se pegar A gente posta o vídeo Se não pegar a gente para Como é que vai ser aqui Aqui vai ser assim ó É muito necessário A gente Faz esse vídeo Não pode botar o pau todo Até chegar lá do outro lado Porque fica fácil De Rapaz Esse bicho aqui não deu Ele tem que cortar o outro Vou ficar filmando Vamos ver se eu corto aqui Um grapezinho Esse aqui Esse dá certo no armar aqui Ó eu botei esses dois ferros Eu botei esses dois ferros Como é maneira Ela é uma coisa de prasco Muito maneira Então foi necessário Eu botei esse ferro Porque se pegar alguma coisa É não ter condições De levar a armadilha né Tá aí ó Bem direitinho ó Bateu o dente já era Vamos pedir a Deus aí Que dê certo nós pegar Mostrar para vocês aí né Igual que a gente curte Essas belezas aqui Do nosso Nordeste Ó como é que vem ser aqui ó Ó tá aí ó Triscou o dente já era Vou botar a cheira aí agora Novo modelo aí de armadilha aí Eu pensei Eu disse rapaz Eu acho que a gente botando Mas tá por cada dia que eu boto o xerém aqui gente Vocês viram Não sei se vocês olharam Quando chegou aqui não tinha nada Eles comem tudo Então tá aqui um pouquinho Um pouquinho por fora A gente bota esse alimento assim Mutuca danada A gente bota esse xerém assim Aí eu deixo passar um bocado de dia botando o xerém E aqui e lá eu venho lá Todo dia eu venho olhar Se eles comeram Se eles comeram eu vou completando E vou botando Inclusive tem um enxulho Olha o tamanho daquele bait ali lá Capuchu gente Olha o tamanho daquele capuchu Aproxima aqui um Capuchu que é um bait Então é o seguinte Olha lá Capuchuzão Fazer um vídeo aí depois tirando ele Mostrando pra vocês aí Se tem mesmo Isso aí é o capuchu Coloca uma beona grande Com pedra Pronto Agora a gente vai sair E depois a gente vem olhar Se pega alguma coisa Hoje o dia tá bom Não sei se vocês estão vendo aí O clima tá bom demais Tá no brado Então vamos ver se nós conseguimos Pegar alguma coisa Vou mostrar pra vocês Bom gente Vamos chegando agora É aqui Vocês veem que lugar bonito Esse aqui que nós temos Mostra aí Aqui é um lugar muito bonito Aqui nós compramos esse terreno Não é exatamente esse aqui não É ali pra frente Lá na que tá aquele pé de voar grande Mostra o pé de voar lá É lá na que tá aquele pé de voar pessoal Ali já é nosso já Então vamos mostrar pra cá Vamos mostrar pra cá A gente vai fazer muito vídeo A gente vai fazer muito vídeo Mostrando, se Deus quiser Essas matas aqui Qual é a espécie que tá habitando aqui Inclusive tem um gavião grande Acho que não dá pra vocês mostrar não Acho que não dá pra mostrar não Lá naquela guria não dá não Vou ver se eu consigo filmar ele Vamos mostrar pra cá É um ninho que ele tem Já tem filhote Mostra pra cá Devo aproximar Tá longe Deu pra chegar lá A cama Então tá bom demais A cama descendo lá Tá boa demais Olha lá gente É um filhote de gavião Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo Mostrando e filmando ele Bora pra cá Só uma Tá armada aqui embaixo Vamos ver se nós pegamos alguma coisa Vou trazer uma foicinha Porque as vezes Tem um pau Um garranque Uma coisa Esqueci de trazer o bornão Deixa o bornão em caldo Tá batido Tá batido Acho que pegou Pegou ali ó Pegou não sei quantos Mas pegou Tem até um galo campina Comendo dentro Gente Olha aí pra você ver Aliás Tão tudo comendo dentro Ih Tão tudo comendo dentro Ih Que coisa interessante Aproxima Aproxima a cama Ó gente Um galo campina Daqui dá pra ver um galo campina Dá pra ver um galo campina E uma cajaca de couro Ele tá comendo Tá tudo comendo dentro Então vocês veem Como ele é muito viciado Comendo o galo campina Mas aproxima um pouquinho Mas que coisa interessante Tudo comendo A cajaca também comendo Olha só que maravilha Rapaz Não estão nem aí Tá vendo Vamos lá Vamos chegar lá Gente Vamos chegar lá Tá mostrando que Ele se foi e pega Não tá nem aí Não estão nem ligando Não sei quantas Esquece pegou Eu sei que um galo campina E dá pra ver outro Olha só Mostra aqui Tá comendo Continua comendo Mostra Continua comendo um galo campina Um galo campininha novato Parece que tem uma bifeca também Não sei que duas espécies é aquela Vamos chegar lá O pessoal tá vendo já Que ele tá comendo Vocês veem que é um espaço É muito bom a serra Porque o passarinho nem se estressa Ele é acostumado a comer Olha só que coisa linda Um abifeca E duas casacas de couro Não sei se tá dando pra ver direitinho É com a peneira É mais Vou mostrar Tá aí Duas casacas de couro Eles vão pro cantinho Como o canto é mais Aperto Tá aí Olha gente Duas casacas de couro Aqui nós conhecemos Casacas de couro Outros conhecem Bauaco Como é que o pessoal diz Conhece por mulata Tem demais aqui Nesse território aqui Tem demais Então tá aí Um campininha novato E um abifeca Tá dando pra pegar direitinho Tá Ó o abifeca aí Tá bem quietinho O abifeca Então vocês veem que ele tava tudo comendo Tá aí Vou soltar agora Pra não estressar muito Eu soltar Mostrei direitinho Tá mostrando tá Deu pra mostrar direitinho Né As espécies Entendeu Lá vai gente Vai sair tudo de uma vez Ó Saiu com tudo Ó Saiu cantando já Gente Tá aí Primeiro Vou mostrar tudo direitinho Depois tá aí Primeiro É Essa armadilha aí Com É Com peneira de peneira barro Aqui nós conhecemos Peneira de peneira barro Pode peneirar também A areia grossa Pode peneirar também Mas ela é conhecida Peneira de peneira barro Então é muito necessário Mostra pra cá Mostra pra mim aqui É muito necessário A gente fazer servo Por quê? É que nem já teve muito Do meu seguidor aí Disse Rapaz Mas tu é danado mesmo Pra tu pegar esse espaço Que tu Toda vida que tu arma Não é toda vida Primeiramente eu faço Muito vídeo desse aqui perdido A gente começa aquele vídeo Já leu os abraços aí A gente começa É o vídeo Aí arma Cadê eu armei agora aqui Se por acaso não tivesse pegado Eu tinha que ter apagado Aquele começo Mas graças a Deus pegou Então é muito difícil eu perder vídeo Porque eu primeiro faço a serra Eu boto o alimento pra eles E dizendo também a vocês Quando eu plato de fazer aqueles vídeos Pegar Eu continuo botando alimento Pros passarinhos não ficarem Porque aqui nesse sertão nosso aqui É muito sofredor Esse sertão nosso De alimento assim De passa É muito esquerda Porque só tem sol Tem chuva no inverno Então como nós estamos no meio de um inverno Mas tá fraco O inverno tá fraco Não tem acimento ainda Pra eles comerem Então a gente fica botando alimento Pra ajudar a natureza A gente é um protetor da natureza Então a gente fica Então aqui Eu vou botar mais xerém Ainda tem um bocado Mas eu vou botar mais xerém Pra poder eles ficarem Comendo Se alimentando E a gente quiser fazer mais vídeo Eu vou deixar aqui um dia O celular filmando Pra nós ver Pra vocês ver Que conseguiu pegar quatro Então eu acho Se tivesse vindo oito ou dez Tinha pegado também Mas pegou quatro Foi um abre e fecha É um galo campinando ovato E dois mulatas Que nós chamamos cajá Quando eles chamam mulatas Tem vários nomes Tá aí Fudo pra aí Bom agora meu filho Vai ler os abracês pra vocês aí Pronto gente Tá aí Ele vai ler os abracês pra vocês aí Pode mandar lá Maria Lopes De Mirandiba Pernambuco Recife Piquete Carneiro Piquete Carneiro Não é Piquete Piquete Carneiro Certo Geroá Em Louisiana Goiás Júnior Mesquita Juan Rodrigues De Garassu Maria Lopes De Mirandiba Groares Ceará Emílio Jesus Lúcio Leide Silva Rodolfo De Lavras Silmar Cidade De Pesqueira Pernambuco Canal Pássaro Nordestino Matheus Pereira De São José De Campeste Rio Grande do Norte Daniel De Natal Rio Grande do Norte José De Lagoa De São Francisco Aldemir 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 De Bonito Lucas Lucas Alguém Alguém a gente compartilhou teus vídeos em toda rede social que a gente tem é para aquelas pessoas que é conhecido, nós estamos pedindo para se inscrever no teu canal, então fico muito agradecido, e tem uma também aqui de Iguatu que ele não disse o nome dele, nem nós conseguimos mandar agora não, mas para você de Iguatu também tem um aqui do Cedo também, que pediu também um abraço, sei se foi esse que meu filho falou aí mas se não foi ele, você veio também aí para você um abraço, mandando um abraço também para minha amiga aqui, é de Ivan, é de Mauro César Mauro César não, de paraíra, só recortar esse mandando um abraço aí também para Edivan aqui que ele trabalha aqui em Mauro César, ele se inscreveu no meu canal, disse, manda um alô também para mim e tem o Galego, que eu não sei como é o nome do Galego, o Galego disse, já agora esses dias eu fui comprar lá um material lá para casa que a gente está ajeitando aqui e o Galego disse, ah eu não perdo um vídeo, que é bom, o canal bom, é que é bom demais, então para você Galego, se você vê esse vídeo aí, que eles também não tem tempo de estar olhando todos os vídeos, mas eles dizem que sempre quando está tempo, está visitando o canal, então se você vê aí, você pode dizer seu nome aí nos comentários aí e a gente manda mais um abraço aí, mais falando mais direito do seu nome, e manda um abraço também para Cangacelo Leandro, esse eu não deixo de mandar um abraço, que ele sempre diz, olha, todo vídeo ele está comentando não tem, desde quando eu comecei com esse canal meu não teve um vídeo, moda ele não comentar e pedindo também para vocês se inscreverem no canal da minha filha, chama Gisela Aventura ela está fazendo também os conteúdos primeiro também boa também, então é assim, agradeço a todos os inscritos aí do fundo do meu coração diga a vocês aí, confiando em Deus quando a gente chegar aos 100 mil inscritos, Deus quiser a gente vai chegar confiando em Deus, a gente vai fazer um vídeo aí ao vivo, chama Life e vamos fazer um churrasquinho, e vamos chamar aqueles que é mais próximo da gente, que pode vir para a gente comer um assado aí no jeito aí, e com vocês Deus abençoe a vocês todos, está aí, novo modelo de armadilha, top de linha feito com a peneira de peneira barro mas deu certo, funcionou direitinho e vamos caçando mais novo modelo de armadilha, mostrando para vocês aí, gostam de curtir o canal Aventura, mas está dentro e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá